E aí galera, beleza? Começando um quadro novo aqui no canal, Reagindo Lux. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui, seguir lá no Instagram, me seguir na Twitch, porque quem acompanha lá na Twitch já se ligou nesse novo cenário aqui, que eu já tenho feito lives lá no canal. Com esse novo cenário, me seguir no Salah 5, outro canal aqui no YouTube, o Instagram, arroba TB Borges, e bora pro vídeo, que eu sei que vocês estão ansiosos. Bom, nesse quadro novo, a ideia é vocês me mandarem os looks de vocês, e eu comentar sobre eles, falar o que poderia melhorar, o que poderia agregar mais ao look, se tem alguma coisa que poderia fazer diferente, ou se tá bom, se é isso mesmo. A gente poder falar um pouquinho mais sobre moda no canal, e nesse primeiro vídeo, é eu vou reagir a alguns looks meus, né, porque como não tem nenhuma foto de vocês ainda, vou reagir a alguns looks meus, vou deixar um e-mail aqui na descrição pra vocês mandarem as fotos, mandar seu Instagram pra eu colocar aqui nos próximos vídeos. E pra complementar esse vídeo, eu vou mostrar as minhas 5 melhores compras do ano passado. Como esse é o primeiro vídeo oficialmente do canal, né, essa semana já saiu o vlog de ano novo, mas o vlog foi gravado na virada de ano, né, então esse é o primeiro ano, o primeiro vídeo do ano, então, pro primeiro vídeo, eu também vou trazer as compras, as minhas melhores compras do último ano. Então, bora começando a reagir aos meus looks. O primeiro look que eu escolhi foi um look lá no comecinho do ano, quando eu tava morando no Chile. Pra quem não sabe, eu fiz intercâmbio pro Chile no começo do ano passado, eu faço faculdade de moda, e eu fui pra lá pra estudar moda, não fiquei muito tempo por conta da pandemia, mas o tempo que eu tive lá, eu tirei essa foto no meu primeiro dia de aula. Tô com uma camiseta tie-dye, uma bermuda que pela foto ela parece preta, mas na verdade ela é um azul marinho bem, bem forte, e um presto off-white com lace laranja. Eu hoje, eu até já mudei o lace, eu não colocaria esse lace um pé laranja e um pé preto. Eu acho que acaba não combinando tanto, ou colocaria os dois pés laranja, ou os dois pretos, hoje em dia tá os dois pretos, se eu não estou enganado. Eu acho que ficaria melhor também, porque eu gostei bastante desse look, apesar dele ser um look simples, né, uma camiseta tie-dye chamando atenção, uma bermuda um pouco mais escura. A ideia era que o tênis também fosse mais escuro, né, com os dois cadastros pretos. Acho que ficaria melhor, mas acho que a composição dessa foto ficou muito boa. O fundo de tijolo ali meio que parecendo, lembrando um pouco o tom da camiseta, eu acho que combinou bastante, que ficou uma foto muito legal. O look em si é um look bem simples, né, uma camiseta tie-dye e uma bermuda preta. Preta não, né, azul escuro, mas é quase preto ali na foto, mas a composição da foto eu achei muito legal. Isso é uma primeira dica que eu vou dar pra vocês. Busquem composições de fotos que valorizem o look, ou que vai dar um contraste muito forte pro look que você tá usando, né, então, sei lá, poderia, por exemplo, nessa foto, ser uma parede toda preta, porque a camiseta ia destacar bastante, apesar que o tênis e a bermuda ia dar uma subida, mas a camiseta ia destacar bastante. Mas esse mesmo tom ali, uma parede meio rústica, eu achei que ficou bem legal. Então, começando por esse primeiro look aí no Chile, e comenta aí, o que você achou desse look? O segundo look, eu já tava de volta no Brasil, e tava bem no meio da pandemia ali, quando a gente não tava podendo sair de casa pra fazer nada. Eu fui, eu participei de uma campanha pra Havaianas, e eu tive que sair um pouco fora da caixa. Tive que montar um look usando um chinelo, aquele chinelo novo da Havaianas, o Tradisore, que ele não é o chinelo que a gente tá acostumado da Havaianas. E eu pensei numa coisa bem diferente do que eu tô acostumado a usar. E eu, na minha opinião, é um dos meus melhores looks do ano passado. Coloquei uma camiseta branca, é meio oversized, vocês podem ver que a manga da camiseta, ela é bem comprida, né? Ela tá quase na linha do cotovelo ali. E uma calça de alfaiataria com risca de giz. Então, é um look que eu tô bem... não tô acostumado a usar. Eu usei aquela calça, acho que uma ou duas vezes na vida, porque é realmente uma composição que foge muito do que usualmente eu uso. Meia e o chinelo. E uma tote bag pra complementar ali, que eu achei que deu um complemento bem legal. E eu gostei demais desse look. É um look mais puxado pra alfaiataria, né? Um pouco mais classudo, vamos dizer assim. Poderia usar também esse mesmo look com um Air Force todo branco, ou um tênis mais nessa pegada assim, mais clássico, né? Um superstar, talvez. Alguma coisa assim, mais sobra, né? Mais elegante, vamos dizer assim. Então, eu acho que alguns... Jordan 1, acho que talvez não ficasse tão bom, porque a calça aí acaba engolindo o tênis. Alguns outros, tipo Jordan 4, também acho que não ficaria tão bom. Eu acho que o Air Force era o tênis ideal pra essa calça. Eu tava usando de chinelo, mas eu acho que o Air Force cairia muito bem. Então, esse é um look que eu não mudaria nada. O fundo, não tem muito pra onde fugir, porque eu não tava podendo sair de casa, né? Tava todo mundo preso em casa, então o fundo não tem muito o que fazer. Eu ainda acho que ficou uma composição legal ali na varanda, meio que pegando o céu, um pouquinho do prédio atrás, mas achei que a composição ficou legal. Mas o look em si, eu achei que ficou muito bom mesmo. Outro look aí também, ainda estava em casa, mas aí é com duas compras que eu fiz ano passado, que inclusive eu vou mostrar pra vocês. Com uma bermuda da Rudy e o 750. 750, que é o tênis, a colaboração entre Adidas e Kanye West, eu sempre achei um tênis muito difícil de usar. E quando eu peguei, eu consegui comprar ele ano passado, eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir usar ele agora? Eu acho que nesse look, eu consegui usar ele muito bem. É um tênis cano alto, a altura dele é muito parecida com a do Jordan 1, mas eu tenho muita dificuldade de usar ele. Eu acho ele bem difícil. E eu achei que com bermuda ficou muito legal. Eu tenho gostado muito de Jordan 1, de tênis com cano mais alto. De bermuda, eu acho que fica muito legal. E a altura dessa bermuda, com a camiseta que eu tô usando, eu acho que ficou perfeito. A bermuda é aquele estilo que eu gosto, que é acima do joelho, mas ela tá escrito Rudy, ali na coxa. E a altura da escrita ficou exatamente onde acabava a camiseta. Então eu acho que ficou combinando muito, muito bem. Eu tô com uma camiseta preta, da Vetements, com algum símbolo rosa ali. Dá um contraste ali com o vinho da bermuda. A bermuda ainda tem... O Rudy tá escrito em amarelo, o cordão é amarelo também. O 750 OG, ele todo cinza. Ele não chama tanta atenção, assim, né? É uma cor mais discreta. Então chama a atenção mais pra parte de cima do look, da bermuda e da camiseta ali. Eu achei que ficou bem legal. De novo, a paisagem não ajudou tanto, né? A paisagem ainda tava dentro de casa, não estava saindo. Então não tinha muito pra onde fugir. Eu fui ali pra varanda. Basicamente igual o look anterior. Mas eu achei que a composição não estragou tanto o look, assim. Ficou discreto. E eu acho que o look ficou bem legal. A altura dessa bermuda, pra mim, ficou perfeita, assim. Ela ficou bem acima do joelho. Eu achei que ficou muito legal. E o 750 OG casou bem com esse look. Ele não chama tanta atenção, né? Muito por conta da cor dele. É um tênis cinza. Ele não vai brigar tanto com a parte de cima. Então achei que esse look ficou bem legal também. E agora um look que a gente já tava podendo sair de casa. Eu tinha ido pro interior de São Paulo, pra Campo do Jordão. Já tava ali com um pouco mais de liberdade. Pra gente tava podendo sair um pouquinho mais. E eu fiz um look também que eu não tô tão acostumado a fazer. Que é um look bem colorido. Ano passado eu tentei trabalhar mais com cores, né? Sempre fui um cara que trabalhei muito com preto, branco e cinza. Não fugia muito dessa paleta de cores. E ano passado eu comecei a tentar colocar um pouco mais de cor nos looks. Então vocês podem ver que nessa foto tem muita cor. A paisagem já é bem colorida, né? O fundo todo verde. E eu acho que o fundo verde ajudou bastante na composição desse look. Porque ele dá um contraste com a roupa que eu tô usando. Eu tô com um moletom amarelo, meio tie-dye. Ele tem algumas manchas ali em vermelho e laranja. Uma camiseta rosa por baixo. Então são duas cores bem fortes. Uma calça cinza pra dar uma quebrada. Porém essa calça cinza ali na barra, vocês vão ver que ela tem várias cores, né? Ela é como se fosse um arco-íris. Então as cores que estão ali acabam combinando também com a camiseta e com o moletom. E aí eu usei o Air Force Coreia. Que ele é um Air Force todo branco quase, mas ele tem um pouquinho de cor. Pra quem não conhece esse Air Force, um pé a sola é azul, o outro pé a sola é rosa. Então ele tem um pouquinho de cor. Eu troquei os cadarços, né? Eu coloquei o cadarço todo branco ali pra não chamar tanta atenção assim. Porque daí nesse look em específico eu acho que acabaria brigando com a composição, né? Por ele ter azul, rosa. Daí a parte de cima ainda tem amarelo, tem o rosa. Eu acho que ia ser muita cor. Então eu troquei o cadarço pra ele ficar um pouquinho mais discreto. Mas ainda no Swoosh ele tem ali um tigrado que vai dar uma chamada de atenção. Eu acho que ficou um look bem interessante. A composição da foto ficou muito boa. Eu gostei muito dessa foto. Ficou uma foto bem bonita. E o look tá bem colorido, mas eu não achei que ficou um colorido que as cores estão brigando entre elas. O amarelo com o rosa ali combinou. Apesar que o rosa tá abrescendo bem pouco, né? A camiseta é um pouco mais comprida que o moletom. Então ela só aparece o final ali. Não chama tanta atenção assim pro rosa. Mas eu gostei bastante dessa combinação de cores. E eu quero perguntar pra vocês. Vocês estão acostumados a usar cores nos looks de vocês? Vocês querem inspirações de looks com cores? Comenta aqui embaixo se vocês querem esse tipo de dica aqui também. E aí o último look que eu mais gostei do ano passado. É um look bem simples, mas com cor que eu acho que ficou muito legal. Uma camiseta branca, basicamente lisa, só com detalhezinhas aqui, um coraçãozinho vermelho. E uma calça rosa. A calça rosa... Eu gosto muito dessa calça. Acho que essa é uma das minhas peças mais legais. É uma calça rosa da Emiliondor, que eu comprei faz bastante tempo, inclusive. E ela chama total atenção, né? Quando eu uso ela, eu sempre penso ela como o destaque principal do look. Então a calça rosa vai ser o ponto principal ali. Usei um tênis branco pra também não chamar atenção. Um tênis da colaboração da Nike com a Fear of God, o Skylon 2, que pra mim é o melhor tênis da colaboração. Tênis bem classudo, bem simples, bem clean. Todo branco, só com suche preto. Sem maiores detalhes, sem chamar muita atenção pra outras coisas. E a camiseta branca deixando ali o destaque total pra calça. Eu gostei demais, eu tava ainda com uma correntinha dourada, mas que é bem discreta, né? Não chama tanta atenção assim pro look. Então é um look que eu gostei bastante, assim. Eu achei que ficou bem legal. Ele ficou bem clean, mas ao mesmo tempo é um look que chama muita atenção, né? Porque é muito difícil a gente ver um homem com uma calça rosa. Vamos combinar aqui que quantas vezes na vida você viu um cara com uma calça rosa. Eu gostei bastante. E a composição da foto ficou bem legal também. Essa foto é lá no Jataka e Guatemi. Ele tem uma paredona de vidro. E fica muito legal essa foto ali. Eu tenho muita foto nesse shopping. Exatamente nesse lugar eu acho que fica muito legal essa foto ali. Porque dá um contraste bonito, né? Porque atrás é basicamente transparente. Como tava de noite, o fundo fica preto. Então destaca mais ainda a pessoa, né? O outfit ali, o look destaca mais ainda. O chão é branco. Então ele dá uma claridade pra foto. Eu acho que fica uma foto bem legal. Então eu gosto muito de tirar a foto ali. Eu acho que esse é um dos meus melhores looks do ano passado. E eu quero que vocês comentem aqui. Qual desses looks vocês mais gostaram? E agora bora mostrar as minhas melhores compras. As cinco melhores compras que eu fiz ano passado. Começando pelo 750 OG. É um tênis que é a primeira colaboração do Kanye West com a Adidas. Tênis incrível. É uma silhueta que foi abandonada, vamos dizer assim, pelo próprio Kanye West. A gente não tem mais nenhuma cor que tá prevista pra esse modelo. E é um tênis muito legal. Eu ainda acho ele um pouquinho difícil de usar. Eu não tenho tanto costume de usar ele igual eu tenho com o Jordan 1. Acho que o Jordan 1 acaba sendo um pouquinho mais fácil de usar. Mas é um tênis incrível, qualidade absurda. E esse daqui com certeza é uma das minhas melhores compras de 2020. Outra compra que eu considero... Acho que essa daqui, falando de tênis, é a melhor de todas. Que é o Air Force Linen. É... Air Force é uma silhueta clássica, combina com tudo, vai com tudo. E essa cor aqui é muito elegante. É muito, muito bonita. Marronzinho, sushi, rosinha. Já mostrei ela aqui no canal, então nem vou me prolongar tanto. Mas com certeza uma das minhas melhores compras do ano passado. Esse daqui foi a minha última compra de 2020. Que é o Dunk Shank Cleaver. Consegui pegar no retail, acredite se quiser. Peguei no retail. Tênis incrível, né? Temática muito legal de Natal. Tênis lindo, né? A combinação de cores. Os laces, a palmilha. Tênis muito, muito legal de verdade. E o Dunk, né? Dunk foi o ano dos Dunks, ano passado. Então, pra mim, um dos melhores Dunks de 2020. Então, consegui comprar ele ainda mais no retail. Por isso que eu trouxe ele aqui pra mostrar ele pra vocês. E agora, duas peças de roupa que eu considero que foram as melhores que eu comprei ano passado. Começando pela bermuda da Rude. Que eu até mostrei um look aqui com ela. Bermuda vinho. É o Rude aqui escrito bem na parte de baixo. Cordãozão amarelo comprido. Qualidade absurda dessa bermuda. É uma bermuda muito, muito legal. Que eu usei bastante. Modelagem incrível. Não tenho o que falar sobre essa bermuda aqui. Essa bermuda aqui é incrível. Qualidade, os detalhes, os acabamentos. E ela veste muito bem. Ela não é uma bermuda colorida, né? Porque ela é vinho. Então, dá pra gente colocar um pouquinho de cor aí quando a gente for usar ela. Então, uma bermuda muito legal. Com certeza, uma das minhas melhores compras de 2020. E essa daqui foi a minha última compra geral de 2020, né? Foi a última coisa que eu comprei ano passado. Que é o moletom da Hugo Boss. É uma colaboração com um artista plástico, Justin Teodoro. Ele fez essa colaboração especialmente pro Natal. Então, só tem essa estrelona aqui na frente azul. Ela é meio prateada, né? Não sei se no vídeo dá pra ver bem. Mas era uma estrela prateada com azul. Inclusive, eu postei uma foto porque a Hugo Boss tem um boneco lá da Hugo Boss do artista, do Justin. E ele parece um pouquinho comigo. Ele tem um oclinhos redondo. Ele é meio altão, assim. Então, até parece um pouquinho comigo. E esse moletom aqui ficou muito, muito legal. É uma edição especial. Então, foi bem limitado, assim. Tava vendendo na loja do Hugo Boss normal. Mas foram feitas poucas unidades. Porque, como eu disse, é uma edição especial de Natal. Então, um moletom bem legal que ainda não tive a oportunidade de usar. Porque o nosso Natal é quente pra cacete, né? Ao contrário do mundo inteiro, onde o Natal é inverno aqui no Brasil. É verão. Não só no Brasil, mas em todos os hemisférios sul. É verão. Então, ainda não tive a oportunidade de usar. Mas é um moletom que eu gostei bastante. Então, ele entra aí nas minhas melhores compras de 2020. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram dessa ideia de vídeo. Se vocês querem mais esse formato. Mandem aí pro e-mail que tá aqui na descrição. Os looks de vocês. Pra gente poder dar sequência nesse quadro, caso vocês gostem. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse cenário. O cenário OG vai voltar pros outros vídeos. Mas nesse formato aqui de vídeo, eu vou fazer nesse cenário aqui. Comentem o que vocês acharam do cenário, do quadro. Comentem aí o que vocês acharam desse novo vídeo. Desse primeiro vídeo de 2021. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. A gente se vê semana que vem. Valeu. E é nóis.